Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje já foi deputado federal e atualmente é deputado estadual aqui na Alep. Hoje, a nossa conversa é com o delegado Francisquine. Tudo bem, Francisquine? Tudo bem, Pedro. Prazer estar falando com você. Acho muito legal o projeto que você está desenvolvendo, estudando jornalismo. E pode contar comigo o que eu puder fazer pra ajudar e contribuir com a tua formação. E também você levando informação também pras pessoas que acompanham o teu canal. Parabéns, Pedro. Vamos começar falando, delegado. Primeiro, gostaria de lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que nós estamos no período de férias na universidade, então esse conteúdo está sendo gravado antes. Hoje é dia 9 de julho, o dia da gravação, e está saindo aí provavelmente mais para o final do mês de julho. Então, algumas coisas podem ter mudado, alguns assuntos podem ter estourado nesse período que não vai entrar aqui na entrevista, porque nós estamos gravando com esta antecedência. Agora, falando já sobre a entrevista, deputado. Você foi eleito deputado federal com 130 mil votos, mais de 130 mil. Depois, mais de 160 mil. E aqui, para deputado estadual, bateu o recorde. Foram 427 mil votos, passando ainda os 427 mil votos. Bastante coisa. Já esperava todo esse apoio da população? Pedro, eu sempre fui um profissional de segurança pública. Eu iniciei aos 18 anos no Exército Brasileiro, quando muitos da minha idade e que já estavam em faculdade preferiam ficar. Eu fazia engenharia civil já com 18 anos na Universidade Federal do Paraná. E eu optei em servir meu país. Era uma coisa que estava no sangue, assim, servia a pátria. O que muitos jovens não tinham, talvez, o perfil, esse tipo de perfil. Depois, eu fui oficial da Polícia Militar do Paraná, fui agente e delegado da Polícia Federal. E vieram os dois mandatos que você relatou. Essa carreira, com várias ações, operações, prisão de grandes traficantes, Juan Carlos Abadia, Fernandinho Beramar, o maior contrabandista do país, Lau Kishong, quando eu comandei Polícia Federal em São Paulo. criaram um currículo, montaram um currículo que, em política, num momento de descrédito, que as pessoas buscam alguém que não seja um profissional, que nasceu dentro só da política, que tem uma formação profissional, uma carreira diferenciada, buscavam. Então, para mim, é um orgulho tremendo. É uma honra quando eu vejo a quantidade de votos. Fico imaginando, quando eu vejo aqueles estádios de futebol lotado, quantos estádios daqueles votaram em mim. E a responsabilidade fica gigantesca, né? De você cuidar com as tuas ações, com o que você fala, entender o perfil de quem é o teu eleitor, para que você seja fiel, não a pessoas, mas a princípios e valores do que essas pessoas defendem. E eu acho que o efeito de começar com 130 mil votos sem experiência política nenhuma, passar 160 mil pessoas, é muita gente, E agora, 427 mil votos, dá uma responsabilidade enorme e nos faz ficar cada vez mais atentos com o que pensa o eleitor, o cidadão, né? Para estar antenado, para você poder continuar sendo respeitado. Agora, falando um pouco sobre o trabalho, como deputado federal, você foi um dos principais nomes no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, e depois, posteriormente, votou a favor da investigação ao presidente atual, o Michel Temer, também atualmente ex-presidente. Gostaria de saber esse trabalho, como ali se firmando, como um dos principais nomes da oposição ao governo. Como que foi fazer esse trabalho? Como que foi, aos poucos, também se tornar uma das referências ali na área de oposição? Pedro, eu passei oito anos em Brasília e como deputado federal. E nesses oito anos, eu fui um dos líderes que fiscalizava o governo. Infelizmente, muitos acabavam cedendo ao governo por emendas parlamentares, que são as liberações financeiras, que para atender seus municípios, a base de cada um, cargos em governo, nomeações. E eu fiz uma opção em defender a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, que, querendo ou não, eu fiz grandes operações na Polícia Federal coordenando elas, junto com o juiz Sérgio Moro. Eu fiz a opção em ser contra os grupos políticos que comandaram a corrupção na Petrobras e em outros órgãos públicos. E foram essas opções que fizeram grandes votações também, né? Das pessoas entenderem que tinha um representante que fiscalizava, que não aceitava benesses para não fiscalizar o governo. tanto que, além de ser membro da comissão de impeachment, eu fui um dos autores de um dos pedidos de impeachment da presidente Dilma, fui um dos autores de pedidos de prisões do ex-presidente Lula. Quando o presidente Michel Temer entrou, nós tínhamos a esperança de uma mudança que não ocorreu e eu votei para abrir o processo de investigação também do presidente Michel Temer. E tenho sido tentado ser, né, eu acho que o mais firme possível. tanto que, nos últimos anos, a gente tem se fortalecido justamente por manter a mesma linha. Não é porque muda o governo que você deixa de ter uma linha de princípios e valores que você acredita. Já que você citou o juiz Sérgio Moro, como que você enxergou a saída dele do ministério, o desligamento dele do atual governo? Veja, eu achei que não gostei da saída dele. Eu acho o juiz Sérgio Moro uma das maiores referências no país. O presidente Bolsonaro tinha que ter lutado mais pela permanência. Eu sou do grupo que apoia as ações do governo federal. Acho que o presidente Bolsonaro, com o auxílio emergencial, abrindo mão, assim, de uma grande parte do orçamento do governo federal para investimento em áreas, foi um dos poucos que criou o auxílio, analisando governos estaduais, municípios, o presidente é o único que estendeu a mão, por mais que não seja um grande valor, mas R$ 600,00, é o que levou comida para a mesa dos brasileiros durante a pandemia, durante todo o período do coronavírus. Eu concordo com tudo que ele faz, com o que ele fala, não, porque eu não sou uma vaquinha de presépia, daquelas que fica só balançando a cabeça. Eu defendo o presidente Bolsonaro quando ele está alinhado com os princípios e valores que eu e que os eleitores brasileiros, paranaenses, curitibanos, votaram. Então, sempre que ele está nesse alinhamento, diminuição da máquina do Estado, liberação econômica para poder diminuir o poder público e aumentar a participação da iniciativa privada para que o governo atue mais na área de serviços essenciais com segurança, saúde, educação, e deixa o resto para a iniciativa privada, gerar riqueza, emprego para o país, quando ele se aproxima disso, eu estou sempre alinhado. Quando não se aproxima, às vezes, com declarações que a gente não concorda, eu sou propositivo. Eu não sou aquele que sai criticando ele publicamente, que acha que daí vai tirar algum proveito quando ele está embaixo ou que falou alguma coisa que a população não gostou. Não, eu tento ser propositivo. O que eu poderia fazer? As minhas opiniões, eu faço o Felipe Francisquini, meu filho, que é deputado federal, levar ao governo como poderia ser melhor. Nós não podemos torcer para o avião cair. Vejam o nosso país como um avião, o piloto é o presidente Bolsonaro, o outro piloto é o governador Ratinho Júnior aqui. Então, nós temos que ser propositivos quando a gente não concorda. Não adianta só atacar, criticar. Eu fazia muito isso no governo federal quando eu criticava a Dilma e falava, Petrobras tinha que ter administrações técnicas fiscalizadas pelo Ministério Público, tribunais de contas, o que não ocorria naquela época. Então, acho que o futuro da questão política é você ter a participação popular com fiscalização e o Ministério Público. Falando desse alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, a Alep, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foi uma das primeiras a votar e aprovar o uso obrigatório de máscaras. E, recentemente, lembro mais uma vez que estamos gravando no dia 9 de julho, então, recentemente são aí o início do mês de julho, que o presidente colocou um veto à obrigatoriedade de usar a máscara em ambientes de certa forma privados, como igrejas, comércio, locais de ensino e, enquanto, aqui no Paraná é obrigatório o uso em todos esses locais. Como você enxerga isso? Bom, eu sou um dos autores da lei da obrigação da máscara, então, esse é um dos pontos que a gente tem que ser claro, eu não concordo. Eu acho que tem que usar a máscara, a máscara é um fator de diminuição do contágio, esses locais são importantíssimos continuar usando máscara e essa é a diferença entre ser um aliado propositivo que, quando não concorda, indica o caminho para o bem do país e das pessoas, e um alienado, que, às vezes, não concorda, mas, publicamente, fica dizendo que está junto, que faz, porque, etc., quando não é o caminho. Eu acho que o futuro político é a gente ter alinhamento com princípios e valores que você acredita, não com pessoas. no próximo governo nós podemos ter um outro profissional, outro político de direita, conservador, nós podemos depois ter um outro governador. Eu acho que o importante é você acreditar em princípios e valores e ter menos pessoalidade. Então, tem que ter coragem de falar assim, eu concordo com isso e discordo daquilo, mesmo que seja com aliados como eu faço com o presidente Bolsonaro. Deputado, você tem uma série de projetos nesse período de pandemia e um dos que me chamou a atenção, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre, é o do incentivo à doação de sangue. Em quem doar sangue nessa época é um fato que tudo nessa época de pandemia acabou caindo, inclusive as doações de sangue, ganharia gratuitamente um teste para o novo coronavírus. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor esse projeto e em que pé que ele está na Assembleia. Ele está pronto para ser votado em plenário, um dos projetos importantíssimos nesse período. Eu tenho falado com o presidente da Assembleia para colocar em votação, ele incentiva a doação dando teste gratuito para as pessoas que forem tirar sangue, que já era uma obrigação do laboratório, mas isso incentiva. Então, a pessoa que quer fazer um exame até poucos dias, ela estava pagando até 300 reais para fazer um exame no laboratório privado. Ou seja, se você é doador e está com medo nesse período, faça a doação e você ainda vai ter o teste gratuito para ter incentivo. Então, a gente acaba mexendo em duas pedras fundamentais. O primeiro, dar o exame para a população e o segundo, incentivar que as pessoas doem sangue porque os bancos de sangue estão em queda brutal. Você deve estar acompanhando o assunto, não é, Pedro? Precisando para cirurgias eletivas, de emergência, pessoas que estão em UTI por outros motivos que precisam de doação de transplantes, que precisam de transfusão de sangue. Então, por isso, a gente até aproveita aqui para incentivar as pessoas a fazerem doação. Voltando um pouco no tempo, de um assunto que ainda gera muita polêmica, ainda gera discussão, ainda gera debate, foi 29 de abril de 2016, quando os professores iniciam uma manifestação, mas no final acaba se tornando ali uma área de conflito, uma zona de guerra entre os professores e a polícia. Eu gostaria, acho que você já deve ter explicado muitas vezes isso, então, eu gostaria que você fizesse uma breve explicação de como que foi o momento das tomadas de decisão, mas principalmente o quanto isso ainda repercute, o quanto isso ainda pode talvez estar e vai ficar e continua ligado a você, enquanto isso ainda é jogado, ainda é falado e ainda está à tona um assunto que já aconteceu há algum tempo, mas é sempre lembrado, principalmente pelos próprios professores que estavam lá e vivenciaram essa situação. isso é um fato muito triste, é uma coisa que não dói só em professores, só em policiais que estavam lá também com as famílias dos dois lados, mas na minha própria família também, que não deixou de ter os efeitos de tudo que aconteceu naquele dia. Eu acho que o que fica é a experiência de nunca mais deixar que aconteça algo daquela forma. A grande dor que eu tenho é não ter conseguido evitar o confronto. Você imagina 30 mil pessoas do lado, muitos grupos infiltrados querendo vítimas para poder apresentar para a população que não eram professores, os arroaceiros, os baderneiros não eram professores. E do outro lado a polícia com ordem judicial, determinação do governo, do governador, para que ela pudesse impedir uma invasão, uma depredação da Assembleia Legislativa. Então o que fica é uma coisa que nunca mais vai ocorrer. a experiência que eu tive com aquilo era como evitar o confronto, como evitar que tivesse o enfrentamento, isolar as regiões para os grupos ideológicos, como a gente viu há poucos dias de novo, queimaram a bandeira do Brasil na frente do Palácio do Governo, do Centro Cívico. Acho que os professores têm o direito constitucional de manifestação, a polícia tem a obrigação legal de evitar depredação o que saiu do controle e que é o que eu sempre me cobro, todos os dias, como fazer com que o novo 29 de abril não ocorra, evitando confrontos, evitando que chegasse no clima daquele. Eu acho que não existe justificativa para tudo aquilo. Existe ensinamento futuro para que ele não se repita. No ano passado, em 2019, aconteceu algo parecido na Assembleia também, só que foi tudo muito controlado de uma forma diferente, até houve a invasão, mas os policiais em um determinado momento deixaram a invasão acontecer, digamos assim, porque era para ser bloqueadas as entradas e depois eles liberaram e aí evitou um confronto, uma agressividade maior com a liberação de entrar na Assembleia, por mais que isso fosse designar em mais dificuldades futuramente. Até para a votação que foi desviada e não aconteceu na Assembleia dos projetos. Isso é um pouco da experiência trazida de 2016, desse momento em abril, 29 de abril de 2016? Com certeza. É a evolução dos ensinamentos que a gente vai ter. É claro, a população não gosta muito de você liberar a destruição, deixar a depredação, mas muitas vezes para você evitar um confronto em que a polícia apareça depois o carrasco e que os grupos infiltrados que querem ver vítimas para usar politicamente, muitos políticos subiam o caminhão de som incentivando a invasão da Assembleia. Esses, sim, são os que tinham que ser responsabilizados também. Num momento como esse, um político, alguém que tem uma função de comando em sindicatos e entidades, etc., tem que causar um clima de seriedade, de, olha, calma, vamos continuar negociando, vamos conversar para mudar o projeto. Não incentivar, vamos invadir, vamos quebrar. e a polícia que está do outro lado, eu tenho vários casos, Pedro, que é o que a gente mais traz, maridos que eram policiais e esposas que eram professoras. Muitos me procuravam, minha esposa está do outro lado. E é o contrário, maridos, professores e a esposa dele, policial, trabalhando comigo. Então, aquilo não foi legal para ninguém, é uma marca que eu tenho e eu assumo ela, não sou de renegar, você vê que eu não fujo do assunto, porque eu acho que a gente aprendeu muito, eu fui um dos que mais aprendeu. Eu cumpri as ordens, as ordens vêm do governo do Estado, não é o secretário que decide isso, o Tribunal de Justiça que determinou a impossibilidade de deixar a entrada para poder votar, mas essas entradas, por exemplo, a última da Assembleia teve uma destruição imensa da Assembleia de patrimônio público, paga os impostos que você inclusive paga. Mas é uma variação de evitar que alguns grupos minoritários queiram que esse confronto seja usado politicamente. A gente espera que a Constituição seja garantida, que a democracia que é importantíssima para o nosso país, que é o direito de manifestação, seja também. Eu acho que a variação é a polícia aprender cada vez mais. Isso aconteceu com o prefeito Rafael Greca também na frente da Câmara de Vereadores votando a reforma da Previdência e acabou lá no Ópera de Arama da mesma forma. Guarda Municipal, Polícia Militar, uso de gás, tentativa de invasão. Isso se repetiu, então, em vários governos e a gente vem aprendendo como evitar esses confrontos. Não é bom para ninguém, Pedro. São marcas que não ficam legais para ninguém. Agora, para encerrar, deputado, eu gostaria de falar sobre as eleições de 2020, tanto as suas intenções quanto as do PSL, se você será candidato, está como pré-candidato à Prefeitura ou não. Pedro, serei candidato ao Prefeito de Curitiba, nós estamos numa pré-candidatura agora, nós estamos preparando um grande plano de governo com ex-prefeitos, ex-secretários que já passaram pela Prefeitura, que têm muita experiência, que vêm desde o governo Jaime Lerner, depois pelo governo no Cássio Taribuchi, que são dois dos maiores, na minha visão, arquitetos, engenheiros de grandes obras, vamos chamar assim, entre aspas, que a cidade já passou. E não tem como administrar. Eu estou acabando agora cursos de extensão em gestão pública na própria FAI, que é uma das maiores faculdades de administração do país. Administrei grandes setores na Polícia Federal e secretarias de Estado pelo país todo. Eu acho que chegou a hora de Curitiba ser além dessa cidade linda, que tem grandes obras, se faz muito asfalto em concreto e ela possa ser agora uma cidade que cuida das pessoas. Principalmente porque depois dessa pandemia vai sobrar muita gente desempregada. Vai sobrar muita gente precisando da mão amiga da Prefeitura. E se a gente não tiver agora alguém que vá além de cuidar da cidade bonita, da zeladoria da cidade, possa cuidar da pessoa que está desempregada, que precise do posto de saúde que vai estar desestruturado, nós não vamos ter o prefeito. É ir além da cidade linda que nós já temos. Manter o que nós já temos de Curito, mas ela ser uma cidade em que a gente tem o foco que cuida das pessoas. Estamos chegando ao final de mais uma edição do P Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora Samar Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zacris Veiga. Em especial, agradeço o meu convidado, delegado Francisquini. Pedro, parabéns. Conte sempre comigo no meu mandato parlamentar o que você precisar, outras entrevistas, outras que você queira que a gente ajude também a buscar novos entrevistados que possam contribuir com outros conteúdos para você. E eu fico à disposição. Para mim, eu falava para você antes de iniciar que eu tenho muito orgulho de ter estudado no Positivo, eu fui aluno do Positivo, Positivo, meu filho é formado na Universidade Positiva em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em mídias digitais também na Universidade Positiva. Então, para mim, ver um aluno como você já dedicado na área de jornalismo fazendo um programa, etc., dentro da própria formação acadêmica me traz um enorme orgulho e por isso da nossa participação. Então, boa sorte, Deus abençoe o teu final de curso e os professores que estão te acompanhando e que você possa se formando ser um grande profissional. parabéns e boa sorte. Muito obrigado, deputado, agradeço também todo mundo que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.